O FJF oferece mais de 1900 vagas pelo SISU. São 57 opções de curso do Campo de Juízo de Fora do Governador Valadares. Oportunidades são apenas para a entrada pelo primeiro semestre letivo de 2017. A Universidade Federal de Juízo de Fora, o FJF, vai oferecer 1.909 vagas em 57 opções de curso nos Campos de Juízo de Fora e Governador Valadares, por meio do Sistema de Seleção Unificado SISU 2017. Três graduações aparecem pela primeira vez no processo Rádio, TV, Internet, Arquitetura, Urbanismo e Turismo. De acordo com o Ministério da Educação MEC, o SISU receberá inscrições exclusivamente pelo site do Sistema. De 24 a 27 de janeiro, cada candidato pode se inscrever em duas opções do curso. O procedimento é gratuito e os interessados em concorrer a uma vaga devem ter realizado o Exame Nacional de Ensino Médio, ENEM, em 2016, cujo resultado foi publicado na quarta-feira dia 18 pelo MEC e não pode ter zerado a prova de redação. Nesta edição, as oportunidades do FJF são apenas para a entrada do primeiro semestre letivo de 2017 e estão divididas nos seguintes modos. 1.605 vagas para Juízo de Fora e 304 para Governador Valadares. As vagas serão desportadas em cinco grupos de acesso diferentes, metade delas destinada a ampla concorrência e outra metade para os demais quadros de grupos de ações afirmativas. De acordo com o perfil de cada Estado,